Bom dia a todos. Muito obrigado Carlos pela apresentação e muito obrigado a todos por participarem do nosso seminário nessa manhã. Como o Carlos comentou, o tema escolhido para hoje vai ser sobre o índice de área foliar. A gente vai tratar um pouco da teoria, métodos de medição e algumas aplicações desse índice. Então, passando rapidamente sobre o programa do seminário de hoje, a gente primeiro vai definir o que seria o índice de área foliar ou IAF. A gente vai passar sobre alguns dos fatores que alteram o índice de área foliar de uma planta ou de uma comunidade vegetal. Vai ver a importância de se medir o IAF e como fazer essa medição. E dentro de como medir o IAF, a gente vai tratar tanto de métodos diretos para medição desse índice, quanto os métodos indiretos. E depois, uma breve discussão sobre a importância ou não de se medir o IAF. Então, primeiro, definindo o índice de área foliar, ele é um índice bastante simples de ser entendido. Basicamente, é a quantidade de área foliar que a gente tem por determinar a área de solo. Como a gente está dividindo uma área por uma outra área, ele é um parâmetro sem unidade. E a gente pode encontrar desde valores de índice de área foliar 0, que seria um solo completamente nu, sem nenhuma cobertura vegetal. Até índices mais altos, como 6 ou 7, que seriam florestas bastante densas. Então, um esquema para entender um pouco melhor o que seria esse índice de área foliar, é como se a gente pegasse uma determinada área onde a gente tem uma comunidade vegetal, tirasse todas as folhas dessa comunidade e... e colocasse uma do lado da outra, formando uma camada de folhas. Nesse exemplo, a gente conseguiu cobrir aquela determinada área do solo duas vezes com essas folhas que a gente coletou. Isso quer dizer que o nosso índice de área foliar é de 2. Então, se nós tivéssemos no começo determinado uma área de 2 metros quadrados de solo e tivéssemos coberto essa área com duas camadas de folha, ou seja, 2 metros quadrados de folha, a gente pegaria, dividiria essas duas camadas de folha por camada de solo e chegaria no índice 2. Como ele é um método sem unidade, a gente pode tratar nas diferentes medidas de área. A gente podia falar de metros quadrados ou até de hectares, que o índice de área foliar seria o mesmo. Então, aqui nesse segundo caso, a gente teria um hectare de solo no qual a gente teria coberto esse hectare duas vezes com camadas de folhas. Então, quando a gente pensa no índice de área foliar, a gente está pensando mais no crescimento vegetativo dessas plantas. E todos os fatores que alteram o crescimento e o desenvolvimento das plantas, por consequência, também vai alterar o índice de área foliar. A quantidade de folha que a gente tem por unidade de área de solo. Então, um exemplo disso, a gente poderia considerar que as condições químicas, físicas e biológicas do solo podem alterar o índice de área foliar. Aqui a gente traz um esquema bastante conhecido da lei do mínimo, no qual a gente percebe que, independente da disponibilidade total de nutrientes do solo, o crescimento da planta vai ser limitado pelo nutriente menos presente no solo. Então, independente da gente ter uma boa quantidade de luz, de água, o crescimento dessa planta está limitado ao elemento mais crítico ou menos presente. E a gente pode ver nessa figura um efeito direto do sintoma de deficiência de fósforo no solo e também na diferença de crescimento vegetativo na produção de folhas por unidade de área. Como a gente trata de área de folha por área de solo, uma outra condição que influencia no índice de área foliar da nossa planta são as condições bióticas. Se as plantas são alvos de herbivoria, se elas sofrem algum tipo de competição entre elas ou até os estágios sucessionais. O microclima também é um fator que influencia o índice de área foliar. Aqui a gente pode comparar dois tipos de plantas, as plantas C4 e as plantas C3, e elas têm diferentes respostas à irradiância de um certo ambiente que influencia na taxa fotossintética de cada uma delas. A gente percebe que a planta C3 chega a um ponto em que a irradiância não vai influenciar tanto na taxa fotossintética como no caso das plantas C4. Além da irradiância, um outro fator do microclima que pode influenciar no crescimento da planta é a temperatura. A gente tem que, as plantas, elas têm diferentes limiares de temperatura. Todas elas têm uma temperatura mínima e uma máxima a partir das quais elas não conseguem se desenvolver. Tem uma mínima e máxima, um intervalo no qual elas conseguem se desenvolver, mas podem sofrer com algum tipo de temperatura mais baixa ou mais alta. e todas elas também têm uma temperatura ótima de crescimento que vai influenciar diretamente na produção de folhas. Então, aqui ainda falando sobre a temperatura, a gente pode comparar dois tipos de plantas, C3 e C4 também, na qual a C3 tem uma temperatura ótima em torno de 24 aqui, os azudeventes, enquanto que uma planta C4, ela pode, ela tem um crescimento ótimo numa temperatura mais alta. Então, depois de definirmos o que seria o índice de área foliar, a gente pode passar para a importância desse índice nos diferentes estudos presentes na literatura. Então, o índice de área foliar, ele é importante porque ele tem uma relação direta com o crescimento da planta e a produtividade dessa cultura. Ele também pode ser utilizado para estudar a fenologia de uma determinada planta, diferentes eventos que acontecem ao longo do ciclo dessa planta, principalmente no caso das decíduas, que a gente vai ver mais à frente. Pode ser utilizado também para estudos de estrutura de docel, para estudos de transpiração dessa planta e também para comparação dos índices de área foliar que são tirados globalmente falando. A gente consegue perceber certos padrões de índice de área foliar dependendo da área da região do globo terrestre que a gente analisa. Então, como medir o índice de área foliar? Seria o nosso IAF. Existem dois grupos de métodos. A gente chama de métodos diretos e métodos indiretos. Os métodos diretos são aqueles que a gente mede diretamente o índice de área foliar. E os indiretos a gente chega no índice de área foliar baseado em uma outra variável que a gente analisa. Dentro dos diretos, a gente tem tanto a coleta de folhas presas quanto a coleta de folhas caídas. E nos indiretos, a gente vai citar aqui três métodos que seriam a medição do IAF por imagens hemisféricas, pela inversão da radiação fotossinteticamente ativa e uma terceira metodologia baseada na refletância espectral das plantas. Dentro dos métodos diretos, então, a gente pode tratar um pouco do método direto que é baseado na coleta de folhas. Nesse caso, a gente pega uma determinada planta, uma área de estudo e vai retirar as folhas dessas plantas enquanto elas ainda estavam presas na planta, no caule da planta. Então, a gente tira essas folhas, arranca essas folhas da planta e a gente pode, por exemplo, nesse caso, fazer um decalque dessas folhas em folha de acetato e passar por um software que vai analisar a área foliar da amostra que a gente retirou. Depois, a gente pode desidratar essas folhas em estufa para chegar na massa seca e a gente chega nesse índice que é a área foliar específica que no caso seria a área por quilo por massa de folha seca. Então, a gente trouxe aqui dois exemplos de área foliar específica. No caso da Quercus Pirenaica, ela teria um valor em torno de 33 metros quadrados para cada quilo de folha seca e no caso do PINUS, um valor em torno de 5 metros quadrados por quilo de folha seca. Então, para chegar no índice de área foliar, a gente já tem a massa seca total de uma superfície e a gente multiplica por aquele índice que a gente achou anteriormente e a gente chega no índice de área foliar total de uma determinada área. A vantagem de se medir o índice de área foliar por esse método é que a gente vai realmente pegar todas as folhas e vai medir diretamente o índice de área foliar e vai ser só baseado nas folhas. a gente não vai contabilizar no caso desse índice de área foliar os galhos, os frutos, flores e outras partes da planta que a gente não tem interesse. Uma outra vantagem de se medir o índice de área foliar baseado na coleta é que a gente consegue separar o índice de área foliar por espécies e isso é muito importante quando a gente trata de comunidades onde a gente tem diferentes espécies compondo aquele ambiente e a gente quer o índice de área foliar de cada uma delas e não do conjunto todo. A desvantagem é que ele vai medir todas as folhas incluindo aquelas que estão encobertas e que não tem a mesma taxa fotossintética que aquelas folhas que estão expostas. E uma outra questão também seria o trabalho que como a gente pode perceber é uma metodologia bastante manual de coleta e nem sempre coletar todas essas folhas é possível. Além do método de passar em folha de acetato e passar por um scanner por um software existem também algumas máquinas em que a gente retira as folhas da planta e passa cada uma delas por um scanner que vai contabilizando o índice de área foliar. Um segundo método direto que a gente considera seria a coleta de folhas que caíram da planta por desfolha. Ele é considerado um método não destrutivo porque a planta por si só aqui a gente trata de plantas decíduas aquelas que perdem as folhas em uma certa época do ano elas por si só já vão derrubar as suas folhas então a gente não tem que retirá-las da planta enquanto ela está presa mas sim coletar aquelas que caíram durante o inverno por exemplo. A mesma vantagem que o método anterior essa apresenta também que é a possibilidade da gente separar o índice de área foliar por espécie da nossa área de estudo. A desvantagem também é a questão do tempo porque a gente precisa coletar essas folhas que foram caindo ao longo da época da desfolha a separação das folhas é manual também e ele utiliza o mesmo índice que foi utilizado na coleta no método anterior que é a pesagem das folhas por unidade de área Então essas fotos elas exemplificam como funcionaria esse método da desfolha a gente monta algumas armadilhas debaixo do nosso docel que vão capturar essas folhas e depois a gente vai fazer o estudo do índice de área foliar baseado na pesagem Então esse seria o procedimento a gente escolhe uma área de estudo e arma essas armadilhas embaixo dela armadilhas com área conhecida depois esse material coletado ele é secado em estufa e é pesado para a gente ter a massa seca com isso a gente vai ter a massa seca por unidade de área do solo pode ser no caso por exemplo de gramas de massa seca por metro quadrado de solo que multiplicado pelos metros quadrados pela quantidade de metros quadrados que a gente tem a cada grama dessa massa seca a gente vai chegar no índice de área foliar acumulado do todo período de desfolia e agora então a gente vai partir para os métodos indiretos que são aqueles que a gente não vai medir a folha diretamente a área da folha mas a gente vai medir outros parâmetros possíveis de serem medidos e que podem ser convertidos para índice de área foliar e aí então esses métodos indiretos eles vão se basear nos destinos que a luz tem ao atingir uma planta quando a luz atinge a planta ela pode ter três destinos ela pode ser transmitida ao longo da planta ou seja ela atinge o do céu da planta mas chega até o solo abaixo dessa planta essa luz ela pode ser absorvida ela atinge o do céu da planta e é utilizada para o desenvolvimento dela e um terceiro destino dessa luz é quando ela atinge a planta mas ela reflete de volta para a atmosfera então no caso quando a gente estuda a luz transmitida se a gente tem um baixo índice de área foliar entende-se que mais luz vai ser transmitida como a gente tem menos cobertura de planta nesse solo uma maior parte dessa luz vai conseguir chegar no solo embaixo da planta e o oposto acontece se a gente tem uma maior quantidade de cobertura vegetal uma menor quantidade de luz vai chegar até o solo na parte absorvida ela tem um comportamento ao contrário da transmitida se a gente tem menor cobertura vegetal a gente também tem uma baixa absorção de luz enquanto se a gente aumenta a cobertura de folhas desse local uma maior parte da luz vai ser absorvida e na refletida a gente vai analisar mais pra frente duas faixas dessa luz se a gente tem uma cobertura baixa de vegetal nessa área a gente vai ter uma quantidade similar de luz refletida na faixa visível e na faixa do infravermelho próximo enquanto que à medida em que a gente aumenta a cobertura vegetal desse solo uma menor parte dessa luz vai ser refletida na faixa do visível porque ela vai ser absorvida e utilizada pela planta enquanto que no infravermelho próximo ele vai continuar alto e os métodos indiretos eles se baseiam nesse desenho que é o espectro de luz da planta perdão o espectro de luz que atinge a planta e nesse caso existe essa faixa que vai de 400 a 700 nanômetros mais ou menos que é o espectro visível a luz visível que é aquela faixa da luz que a planta utiliza para fazer a fotossíntia Então para começar a falar dos métodos indiretos a gente vai separar os primeiros métodos no tipo de destino que a gente vai utilizar no caso dos primeiros métodos que a gente vai analisar eles utilizam a luz que é transmitida ou seja chega no doçal da planta mas atravessa e chega até o solo abaixo dessa planta e um desses métodos utilizados é o da imagem hemisférica nesse caso a gente monta uma câmera voltada para o céu mas que fica abaixo do docel da nossa planta e tira e vai tirando as imagens ao longo do tempo uma desvantagem desse método é as condições de tempo na qual a gente pode utilizá-lo então quando a gente for tirar essas imagens do docel da planta a gente não pode ter o sol presente na fotografia evitar também as sombras e condições de cobertura do céu muito variadas presença de nuvens então a gente tem que escolher as condições mais uniformes possíveis na hora de tirar essas fotos uma outra desvantagem que a gente vai perceber é a subjetividade desse método porque em resumo o que a gente vai fazer é tirar uma foto de baixo para cima do docel e depois analisar em software a diferença de escuro e de claro para determinar a cobertura vegetal desse local e os limiares do que seria escuro e do que seria claro eles são bastante subjetivos e variam de observador para observador e uma outra desvantagem desse método é que se a gente tiver doceis muito baixos a gente não consegue montar uma dessas câmeras embaixo para tirar a foto voltada para cima e o método apresenta como vantagens também ele é um bom equipamento para se trabalhar com doceis altos principalmente de florestas e ele fornece mais informações do que somente o índice de área foliar se a gente estudar se a gente souber trabalhar essas imagens a gente consegue outras informações como por exemplo o caminho que o sol ele percorre ao longo do dia essa imagem a gente trouxe mais para exemplificar os problemas que podem ser causados pelas condições climáticas no momento do estudo aqui a gente tem uma foto que foi tirada de baixo para cima de um docel e a gente pode perceber na foto que o sol ele está presente aqui em um determinado ponto nesse ponto em que o o disco do sol ele aparece ele cria também um clarão ao redor dele que pode subestimar a quantidade de folhas que estavam aqui em volta porque ele vai considerar aqui como um céu aberto mesmo que tivesse folhas porque o sol ele clareou essa parte da foto existe também uma variação na coloração por exemplo de uma área que o céu estava aberto e de uma outra área que o céu está aberto mas possui nuvens aqui é uma região que ficou mais clara do que aqui e uma outra questão que pode atrapalhar na hora da interpretação dessas fotos é a presença de sombras que criam uma área mais escura no tronco das árvores e esse é um exemplo de outras outras informações que a gente pode tirar da imagem hemisférica que seria o caminho que o sol ele vai percorrer ao longo de um dia de estudo isso é importante quando a gente considera a luz que chega debaixo do docel do docel mais alto que atinge as comunidades mais baixas porque a gente pode determinar por exemplo em qual momento do dia que essa luz ela vai atravessar o docel e chegar em determinada planta rasteira um segundo método que utiliza a luz transmitida para calcular o IAF seria a utilização de septômetros que como o próprio nome diz ele vai medir a luz interceptada pela planta para calcular o índice de área foliar então o que a gente precisa com esse tipo de instrumento é pegar a luz que chega na planta e a luz que atravessa a planta e chega embaixo dela no caso do septômetro ele vai medir a radiação fotossinteticamente ativa ou seja de todo aquele espectro de luz ele não vai medir toda a luz que chega mas só aquela faixa que a planta realmente vai utilizar para a fotossíntese que varia de 400 a 700 nanômetros aproximadamente então aqui são alguns exemplos de como obter as informações que a gente precisa para medir o IAF com esse tipo de instrumento como a gente precisa da luz que chega e da luz que atravessa a planta a gente precisa tirar essa referência ou em cima do docel da nossa planta com um sensor externo ou com o próprio instrumento ou então tirar fora do docel se o docel for muito alto e a gente não conseguir colocar o instrumento em cima da planta a gente pode utilizar o instrumento numa área aberta por exemplo ou então colocar outros sensores de radiação fotossinteticamente ativa fora do docel mas registrando os valores de radiação então para o cálculo do IAF ele não vai só utilizar a luz que chega e a luz que atravessa mas outras quatro variáveis que a gente vai ver a seguir então essa primeira variável ela é relacionada com a luz que chega e a luz que atravessa porque ele é o coeficiente de transmissão da luz pelo docel seria a porcentagem da luz que atravessou com relação a luz total que é disponível para a planta então a gente vai medir quanto de luz que chega na planta colocar no denominador e o numerador vai ser a quantidade de luz que atravessou e chegou abaixo do docel dessa planta agora as outras quatro variáveis uma delas seria o ângulo zenite do sol a posição do sol no momento da leitura que é calculada pelo instrumento baseada na data na data e hora do estudo e também do local de estudo baseado nas posições de latitude e longitude e o ângulo zenite seria o ângulo que o sol forma com relação ao ponto logo acima do observador então a gente pode perceber que nesse caso ele varia de 90 que seria o sol aqui no horizonte até 0 que seria logo acima do observador uma outra variável que ele precisa para calcular o índice de área foliar é a porcentagem de luz que atinge diretamente o instrumento com relação à luz difusa a luz que reflete em outras fontes e chega no instrumento e a gente considera essas outras fontes como a luz que bate por exemplo no docel da própria planta em construções próximas e até mesmo nas nuvens se a gente tiver um dia totalmente nublado a gente considera que toda a luz que chega no instrumento ela é difusa o quarto parâmetro para cálculo de AF seria um parâmetro mais relacionado ao docel da planta que tem relação com a distribuição foliar que a gente chama de Q e ele tem relação com o ângulo de inserção dessas folhas na planta a estrutura do docel da planta que a gente está estudando que tem importância principalmente em situações em que a luz ela atinge diretamente a planta se a luz ela vem de diversas fontes um pouco mais difusa esse parâmetro de distribuição foliar não tem tanta importância aqui a gente tem três exemplos de diferentes estruturas de docel e a variação desse Q de acordo com a estrutura então se a gente tem um docel mais esferoide um pouco mais uniforme tanto no seu eixo horizontal quanto no vertical a gente considera o Q próximo de 1 se for uma planta que tem um docel um pouco mais vertical o Q ele baixa de 1 por exemplo no caso das cebolas a gente considera um Q em torno de 0.5 oposto a cebola a gente teria um docel mais horizontal na qual o Q superaria o valor de 1 no caso dos morangos a gente considera em torno de 3 essa é uma tabela de referência desses valores de Q para algumas culturas e a gente percebe por essa tabela não só que o Q ele varia de cultura para cultura a gente tem culturas mais verticais como o milho e o azeven e culturas mais horizontais como o morango mas o Q também varia de acordo com a fase do ciclo que a planta se apresenta então dentro do próprio milho por exemplo a gente tem um Q variando de menor que 1 até maior que 1 chegando próximo de 2.5 e o último parâmetro que é utilizado pelo septômetro para cálculo do índice de área foliar é o coeficiente de extinção que descreve o quanto dessa radiação que chega na planta que não é absorvida pela planta e o coeficiente de extinção ele varia de acordo com o ângulo zenite que o Sol apresenta no momento e com a estrutura do docel se ele é mais vertical ou mais horizontal então se a gente souber o ângulo que o Sol apresenta na hora do estudo e o tipo de estrutura que a gente tem a gente consegue calcular o coeficiente de extinção quanto dessa radiação que não é absorvida pela planta e depois que a gente junta essas cinco variáveis a gente coloca na equação do índice de área foliar aqui representado pelo L e calcula o índice foliar as vantagens desse método é que ele é não destrutivo a gente não precisa tirar as folhas para medir ele é relativamente barato porque um instrumento pode ser utilizado nas diferentes áreas de estudo é um instrumento que tira a leitura instantaneamente e como desvantagens é que a gente precisa como a gente comentou no começo de uma leitura da luz incidente e da luz que atravessa a planta em dossiéis que são muito altos às vezes fica um pouco difícil tirar essa leitura da luz incidente e o último método de medição é baseado na luz que é refletida na planta a parte da luz que chega atinge o dossiél mas volta refletida para a atmosfera e para analisar o IAF baseado nessa luz refletida a gente utiliza o índice de área o índice NDVI porque ele vai analisar a radiação em duas faixas ele vai é um sensor que a gente coloca voltado para a planta que vai medir a radiação que refletiu nessa faixa do infravermelho próximo e nessa faixa de luz visível porque a gente sabe que a planta na luz visível ela absorve essa luz para fazer a fotossíntese enquanto que na luz aqui no infravermelho próximo ela não vai sofrer muita alteração então aqui a gente tem por exemplo o solo em que a luz refletida na faixa visível e na infravermelho próxima ela não tem muita diferença uma com a outra à medida em que a gente vai colocando mais cobertura vegetal nesse solo a luz na faixa visível ela vai sendo mais absorvida ou seja ela reflete menos na faixa visível mas na faixa do infravermelho próximo ela continua refletindo e o sensor entende que quanto mais quanto maior essa diferença mais cobertura vegetal a gente tem na nossa área e calcula o índice de área o índice NDVI que tem relação com o índice de área vegetal então o NDVI ele é calculado pegando a luz refletida no infravermelho próximo subtraindo da faixa visível do vermelho e dividindo pela soma dessas duas luzes refletidas também então para esse sistema funcionar a gente precisa de uma referência quanto de luz que está chegando na planta então a gente tem um sensor que pega essa luz voltada para cima e depois a gente aponta o sensor para a planta para saber quanto dessa luz que acertou a planta é refletida de volta para a atmosfera esse é um gráfico também exemplificando os diferentes índices de área foliar baseado na reflectância então aqui a gente tem de novo a faixa visível que seria mais ou menos aqui e a faixa do infravermelho próximo e num IAF baixo por exemplo de 0.25 essa diferença dessa região para essa região não é tão acentuada quanto se a gente comparasse com o IAF de 3 por exemplo que aqui seria a luz refletida na faixa visível ela absorve muito mais reflete menos enquanto que no infravermelho próximo ela continua bem alto e com os valores de NDVI a gente consegue por exemplo monitorar o comportamento do índice de área foliar esse gráfico demonstra isso a gente tem nessa parte de cima verde o índice de área foliar e um comportamento bastante parecido com o índice NDVI então o NDVI ele tem uma relação com o índice de área foliar só que ele tem uma limitação se a gente tem uma cobertura vegetal muito grande um índice de área foliar muito alto ele não vai conseguir ele não é sensível a esses valores mais altos porque vão ter folhas lá embaixo que não vão fazer a luz refletir para o sensor então não serão contabilizadas para o cálculo de índice de área foliar no entanto essa informação tem um valor porque a folha que está refletindo a luz que está recebendo a luz e refletindo é a folha que tem uma atividade fotossintética maior mais representativa no cálculo da biomassa do que aquelas folhas que estão sombreadas abaixo dela a vantagem de se utilizar esse sistema é que ele também é não destrutivo e ele pode ser deixado no campo então a gente aponta esses sensores e deixa ele monitorando ao longo do ciclo da cultura e a gente vai ter esse valor em uma escala temporal não somente pontual a desvantagem é que a gente precisa apontar esses sensores para a planta então o sensor ele precisa estar mais alto que a planta e algumas plantas são muito altas para a gente instalar um sensor em cima delas então para finalizar a apresentação a gente queria só ressaltar que o índice de área foliar ele é importante mas que a gente tem que pensar um pouco antes de começar o estudo se o índice de área foliar é o que a gente quer realmente e não alguma outra informação que está conectada a ela por exemplo isso ajuda bastante na hora de escolher qual a metodologia que a gente vai utilizar para medir o índice de área foliar então a gente tem que pensar o índice de área foliar é o único parâmetro que a gente busca porque existem sistemas que nos dão somente o índice de área foliar mas existem também se a gente tem interesse em outras informações sistemas que dão mais informações como a gente viu a imagem hemisférica que não só vai dar o índice de área foliar mas também vai dar informações da estrutura do docel do comportamento da luz naquela região uma outra questão a ser analisada é o tipo de docel que a gente tem se é um docel mais alto ou mais baixo e isso vai influenciar também na escolha da instrumentação como a gente viu tem docéis mais baixos que a gente precisa colocar que a gente consegue colocar um sensor em cima dele e medir a luz refletida mas tem docéis muito baixos que a gente não consegue colocar uma câmera embaixo dela por exemplo ou docéis muito altos que a gente não consegue colocar um sensor em cima dele mas a gente consegue tirar uma foto de baixo para cima pensar também se a gente quer o IAF da nossa comunidade toda ou separado por espécie então se a gente precisar do IAF de cada uma das espécies daquela comunidade então o método a ser utilizado teria que ser um método direto no qual a gente poderia separar as folhas manualmente e calcular o índice de área foliar se isso não for importante a gente pode utilizar sim métodos indiretos para a medição do IAF que nesse caso contabilizaria toda a comunidade não faria separação por espécie uma outra decisão é se a gente precisa de dados contínuos ou leituras pontuais se a gente precisar de uma leitura contínua a gente precisa instalar sensores ligados a data loggers por exemplo e deixá-los em campo fazendo essa leitura durante todo o ciclo da cultura por exemplo agora se isso não for importante se a gente puder só basear o nosso estudo em leituras pontuais existem instrumentos que tiram leituras instantâneas considerar também a heterogeneidade e o tipo de agrupamento que a nossa área de estudo apresenta porque isso vai ter impacto direto na amostragem na quantidade de pontos que a gente vai analisar dentro da nossa área de estudo e por fim considerar se a gente realmente precisa do valor de IAF aquele valor absoluto eu preciso saber que o IAF da minha área é 2 ou 3 ou se só uma tendência já bastaria como por exemplo no caso do NDVI que a gente consegue analisar essa variação de cobertura vegetal ao longo do tempo não necessariamente a gente tem o valor absoluto do IAF mas a gente tem o comportamento da cobertura vegetal ao longo do ano então agora a gente encerra a nossa apresentação eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez a presença de todos e passar agora para os 15 minutos de perguntas e respostas eles dois dois A CIDADE NO BRASIL